E aí Clancheldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Katana Zero, jogo de ação em plataforma, sensacional para Nintendo Switch, computador, a gente não sabe se será lançado para Playstation 4 e Xbox One, talvez, talvez. É um jogo matemática um pouco pesada, hoje a gente vai fazer mais uma área e a gente vai conseguir mais uma chave das Katanas secretas. A área de hoje é a mansão, como sempre restam 4 dias, a gente mostrou um pouquinho desses zumbis aí no final do último episódio, teve um pesadelo aí com os caras, e agora a coisa está ficando meio perturbadora. Então, fale mais sobre os homens mascarados, a gente não sabe nem como que a gente foi parar lá no psicólogo. Hoje a gente vai conversar um pouco com o psicólogo, a gente tem pulado os diálogos, mas a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo no story. Os homens mascarados são sonhos? Fale mais sobre eles, dois homens de máscara e jaleco aparecem no meu apartamento. Eles me disseram que o que eu tenho que escolher entre a vida e a morte. Os homens mascarados disseram que algo vai acontecer em alguns dias. Parecia tão real. Eita! O psicólogo xingou a gente. O que? O que? Acorda! Acorda! Eita! O que que está acontecendo nesse jogo? Ok. E o jogo vai ficando assim, viu? Bem louco. Tá ficando difícil de jogar. A gente só está assistindo. 28 anos naquela selva esquecida por Deus. Matar soy dados não foi tão ruim assim, eu mal lembro disso. Soy dados, soldados. Mas queimar aquelas aldeias, ver aqueles camponeses nos chorarem. Os horrores da guerra. Eu vejo isso todo dia, não é estresse pós-traumático, é a droga. Faz apenas uma semana, mas parece um ano. Não sei por que a gente está andando em uma catedral. Cada palavra está ficando mais longa, os mosquitos ficando mais barulhentos. Quando a droga acaba, o tempo para e você fica preso na selva para sempre. São grãos de areia em uma pompulheta em retração. Agora a gente... Eu sei o que vem agora, preciso te pedir um favor. Restam menos 684 dias. Ei, preciso do meu remédio, ajude um velho veterano, matei 6 cromagos. Olha só. Agora você é um mendigo que a gente matou no episódio desses episódios aí. Faz só um dia desde a última dose dele. Como é possível? A bebida é tudo que esse homem era. E quando ele não há, o que resta é a garrafa. Patético, totalmente patético. Vamos passar reto e evitar contato visual. Por favor, me ajudem. Aceito qualquer coisa. Eita! É, a gente só está assistindo. Se olhar distante, não me passa confiança. Eu aumentei a dose para compensar por onde. Por favor, tenha em mente tudo o que falamos hoje. Certo, tenho sim. Eu lembro certinho. Vamos lá. Próximo alvo. Alcazin, misterioso fundador e setor da Neotec. Uma consultoria de logística militar. Lá, estreitos com o governo. E lá. Interessa. Vai morrer. 71 anos. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Às vezes o cara é o bichão, né? Tocando Katana Zero. Ludovic. Esperar o guardinha com arma armada ficar em costas. A gente já chega aqui na violência. Tudo deu mais ou menos certo dessa vez. Sim, isso deve dar certo. Só vamos. Não se mexa ou eu. Eita. Deu certo? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É difícil. Pegamos um. Pegamos dois. Nossa, foi bastante complicado. Eu vou editar aí porque a gente tentou umas 200 vezes. Vamos naquela sala do sonho. Agora sem interrupções. E o cara fugiu mesmo aí. Fugiu. O que será que tem que fazer aqui? Ah, é isso que tem que fazer. Olha só que interessante. Tem um gerador. E agora as câmeras não funcionam mais. Muito bem. Sim, isso deve dar certo. E deu. Tranquilo. Que parece ter alguma coisa esquisita. Ui, ah, um lança-champas. Era o que eu queria de Natal. Será que tem alguma coisa explosiva por aqui? Vamos procurar. Foi até que tranquilo, viu? Essa parte. Eu me pergunto o que será aquilo ali no tubo. Tomou uma pancada, mas a gente conseguiu. Muito bem, nessa área tem este ladrão ali roubando. Certo? Para pegar a chave a gente tem que esperar ele terminar de roubar. A gente conseguiu fazer um belo estrago aqui, viu? Fazendo esta área. Está ali o ladrão. Vamos aguardar ele terminar o serviço. Muito bem. O tempo quase acabou. E o ladrão foi embora. Agora a gente vem aqui, olha. Pega a chave fênix. Tranquilo. O que é isso? O que aconteceu? A área repetiu e a gente explodiu e acordou aí. Minha cabeça? Olha só. A gente está amarrado e apanhando. Eu esperava mais o famoso dragão e pensar que eu admirava você. E aí? Últimas palavras? Vamos se debater. Essas cordas não vão a lugar algum. Senhor biquinho, corte a cabeça dele. Coloca o corpo no cimento. Eita! Beleza, V. Só que a gente não consegue morrer. Então ele vai repetir o diálogo. A gente pode pular tudo, não tem problema. E aí, conforme você morre e conversa mais com ele, cada vez que você volta, você sabe mais um pouquinho. Agora, conforme você vai errando, as respostas vão ficando mais fáceis de se te acertar. O que é isso? Pode abrir o bico. Quem te mandou aqui? Quem te dá a droga? Vim a mando de um psiquiatra. Ah é? Seu terapeuta? Biquinho mata ele. Você achou que era páreo pra mim? É triste ver você rastejar pela minha aprovação. Pessoal tá tentando te irritar, velho. Olha, a gente conseguiu escapar do tiro. É, acho que agora o velho morreu. Pergunta ao Alcanzin quem manda essa... Ele ainda não tinha falado nada. Esse cara não bate bem. Esse cara não bate bem. Eu tô sem saco com essa merda. Dá um jeito nisso, senhor viquinho. Fala pro chefe que o Alcanzin já tava morto quando a gente chegou. Muito bem. Pessoal, venham ver isso. Muito bem, a gente está preso à cadeira. Já morremos algumas vezes. A gente tem que... Pegarmos a espada. E agora vai. Muito bem, agora podemos nos divertir. Depois que você... Sai da cadeira você não precisa... Eita. Sai da cadeira você não precisa recuperar a espada de novo. O pessoal tem que ir nas costas dele e bater. Está muito bem, está muito bem. A música está ficando mais intensa. Aí, conseguimos. Eu acho que ele tem algo pra dizer. Não. Foi meio bruto, viu? Você não conseguiu achar mais Cronos, né? Ele não falou nada. Acho que ele sabia quem nos enviou. O chefe não vai acreditar que o Alcanzin estava morto quando chegamos aqui. Você está prejudicando minha imagem profissional. Ele não estava falando nada mesmo. Esses investidores não sabem nada sobre a produção de Cronos. Nós precisamos de cientistas. Seria melhor se você não explodisse a cabeça deles. É, lá no Gominas, lembra? Eu também não estava falando. Às vezes eu não sei o que fazer com você. Mesmo assim, é impressionante que você tenha eliminado o espadachim. Talvez o chefe ignora que as suas tendências fascinam essa vez. Não foi nada demais. Foi sim, eu vi o que ele fez no estúdio 51. Ele matou Dzena sem esforço e sem compaixão. Ele estava pronto para a briga antes de eu tê-lo detido. Não havia nada por trás daqueles olhos. Nenhum alma ou remorso. Ele não estava nem aí para a missão. Para as pessoas que matou, para ele mesmo. Eu sei que às vezes sou muito dura, mas tenho muito orgulho de você. O dragão não era um nu como qualquer outro. Eu invito a ordem das palavras. Caraca, você acha que o chefe vai me recompensar? Provavelmente. Falando no diabo. Caraca, sai de perto de mim. Esses negócios são afiados. Suca! Não sei o que ele fala. Só consigo ler suca. Aí, ó. Blat! Muito bem. Será que a gente faz essa parte também? Nossa, é longa essa área. A gente tem que ir. Derrotando os motoqueiros. Não é nada demais. Agora é um obstáculo. Só batendo nos cones, ó. Legal que os inimigos têm tipo uma barra. Mostra quando que eles vão atirar. Fica até tranquilo, né? Com essa barrinha. Sai fora! Mas não acabou, hein? Agora é um chefão. Outro chefão. Primeiro ataque bem-sucedido. Segura o ataque bem-sucedido. A gente falou antes de terminar o ataque. Se eles voltaram. A gente não conseguiu fazer direitinho. Mais um ataque bem-sucedido. Eu acho que acabou, viu? É bem longo, é bem longo. O cara tá todo arrebentado, hein? Acabou, viu? Você acha que eu nunca fiz isso antes? Já matei seis de vocês, Null. Você acha que eu consegui esse emprego? Acho que eu tô fedido agora. E se não, posso ter um arranhão. Vou colocar só o primeiro diálogo. Sabe, teve um Null que atirou em mim sete vezes. A quase dois quilômetros de distância. Quando eu encontrei, eu decolei com uma galinha. Com uma galinha. Ela não tá aguentando nem o meu revólver. Você se acha fodão, dragão? Pois eu sou o caçador de dragões. Ele não é o dragão. Eu sou. Credo. A gente saiu fora. Não foi fácil te achar. Tem muitas perguntas. Credo, credo, credo. Você perdeu a consulta desta manhã. Eu entendi o porquê. Quando liguei o noticiário. Há um helicóptero em chamas na estrada. O caos que você causou é indefensável. Conversaremos sobre isso amanhã. Vai direto para casa e prepare-se para a missão de amanhã. Não acaba. Não acaba. É muito grande o episódio de hoje. Agora a gente vai no bar beber. E eu vou pular todos os diálogos. Todos. O bar está fechando. É hora de ir. A gente já está bebinho. Está tudo balançando. Pessoal. Os outros veteranos pagaram a nossa conta. A gente conversou um pouco da guerra. Um pouco a respeito da... Algumas teorias da conspiração. Que os... Os velhos acham que é teoria. Só que a gente é fruto dessa teoria. Da droga temporal. Cronos. Porta. Dentro. A porta. Não consigo raciocinar. Não posso brincar agora. Socorro. Vixe. Terrorismo em uma estrada. 34 mortos. Nossa. Restam 3 dias. A gente vai parar por hoje. Foi demais. Foi demais esse episódio. Ficou muito longo. Muito diálogo. Mas é bastante interessante. Que as coisas vão saindo do controle. Ficou bem interessante esse jogo. Fica assim então pessoal. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal. Dá no vídeo de nossos vídeos. A gente está fazendo aí. Katana Zero. Eu acho que estamos próximos aí do fim. Pela quantidade de dias. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta da lenda. E fica assim. Até o próximo vídeo. Infamizade.